Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, Deus seja louvado, nós estamos felizes por estarmos aqui com esta oportunidade que nos foi concedida, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor presidente, pastor Nemias, pela grandeza da oportunidade e eu reconheço as minhas limitações, mas o Senhor Deus é grande e poderoso, quero louvar a Deus pela vida dos companheiros que estão na minha retaguarda, obreiros, que faz parte do ministério ao qual também me incluo, eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, da minha esposa Adriana e dos irmãos, companheiros da Assembleia de Deus Niterói que estão aqui acompanhando também, em nome de Jesus, quero convidar você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, a abri-la, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1, a seguir, Diz assim o texto da palavra do Senhor Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, quando eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, pode tomar o seu assento, mais uma vez eu quero reiterar a gratidão, pastor Nemias, muito obrigado, para mim é uma honra fazer parte desse ministério, e assumir essa tribuna, de tamanha responsabilidade, para trazer uma mensagem, a Assembleia de Deus de Betim, meus irmãos, nós estamos diante de um texto, aonde o profeta Ezequiel, ele recebe de Deus uma visão, e o livro do profeta Ezequiel, ele é um livro difícil de se interpretar, é um livro de muitas parábolas, é um livro de muitos enigmas, mas nesse caso aqui, nem tanto, porque o próprio Deus, ele traz a interpretação da visão, e ele vai falar que esta situação a qual ele mostrou ao profeta Ezequiel, é a situação em que estava vivendo o povo de Israel, mas para que nós possamos entender, o que levou a Deus a enxergar, o povo de Israel, a uma situação como esta, nós precisamos voltar um pouco no tempo, na história, e entender que o profeta Ezequiel, um filho de sacerdote, preparado para ser sacerdote, já estava exercendo a sua função sacerdotal, ele vivia em dissonância com o seu povo da sua época, profeta Ezequiel vivia em meio a um povo de mente dúbia, profeta Ezequiel vivia em meio a um povo que uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava servindo a ídolos, e Ezequiel estava inserido neste contexto e preparado para ser um sacerdote, filho de sacerdote e preparado para adentrar ao ofício sacerdotal, mas como a sua geração infelizmente, estava vivendo uma vida de forma dúbia, estava vivendo uma vida de inconstância, a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel, ele encontra uma dificuldade dentro da sua geração, geração esta que nós vamos encontrar o profeta Abacuque, em meio a suas indagações, em meio a suas petições a Deus, nós vamos ver o profeta Abacuque indagando ao Senhor, Senhor, até quando? Até quando o Senhor me fará enxergar a vergonha do seu povo? Profeta Abacuque, nos seus três capítulos, ele vai estar em um debate com Deus, em um embate com o Senhor, pedindo Deus juízo sobre esse povo, pedindo Deus para cobrar a situação desse povo, um povo que outrora estava adorando a Deus, mas daqui a pouco estava adorando a ídolos, um povo inconstante, um povo que não tinha firmeza naquilo a qual eles buscavam adorar, e Deus em uma conversa com o profeta Abacuque, Deus vai revelar para o profeta dizendo, eu vou resolver essa situação, tem um povo que está surgindo aí, e este povo são os caldeus, um povo forte, destemido, ávidos para poder adentrar as terras, e tomar as casas que não são suas, Deus vai usar uma expressão, que eu gosto dela, e vai dizer, um povo amargo, Deus está dizendo ao profeta Abacuque, que o remédio para a situação de Israel, seria um remédio amargo, mas quando Deus fala para o profeta Abacuque, que usaria dos caldeus, para punir o povo de Israel, o profeta Abacuque vai dizer, mas não, não tem como o Senhor usar uma nação ímpia, pior do que a nação de Israel, para punir este povo, e levá-los a um conserto, e Deus vai falar com ele, que ele é Deus, e que ele agiria da forma que ele acharia melhor, profeta Abacuque quando sente o peso da voz de Deus, profeta Abacuque quando sente o peso da palavra de Deus, ele muda o tom da sua petição, e aí ele vai fazer a sua oração em forma de canto, que é muito conhecida entre nós, que é a oração do profeta Abacuque em forma de canto, quando ele diz, Senhor, eu ouvi a sua palavra e temi, houve um temor no coração do profeta Abacuque quando Deus o havia revelado, que ele iria castigar o seu povo, cobrar do seu povo, e usaria um remédio amargo para destruir a idolatria do meio do seu povo, e ele vai dizer, ouvi a tua palavra e temi, e agora o profeta Abacuque Abacuque não vai mais pedir juízo, agora o profeta Abacuque não vai mais pedir castigo ou punição, profeta Abacuque em meio a voz de Deus, ele vai dizer, Senhor, aviva a sua obra no meio dos séculos, e no meio dos séculos a faz conhecida, e ele vai dizer uma frase que me chama muita atenção, na ira lembra-se da misericórdia, eu entendo que o profeta Abacuque estava sentindo o furor de Deus diante da situação em que Israel estava vivendo então o profeta Abacuque não pede juízo, profeta Abacuque não pede castigo, e ele vai pedir avivamento, ele vai pedir a presença do Espírito de Deus, ele vai pedir misericórdia, e eu entendo o pedido do profeta Abacuque porque pedir juízo é muito fácil, pedir juízo é muito bom, porque geralmente quando pedimos juízo, pedimos juízo para o outro geralmente quando pedimos juízo, pedimos juízo para quem está diante de nós, geralmente nós nunca pedimos juízo para nós mesmos geralmente nós vamos falar para o Senhor, Senhor, até quando o Senhor vai tolerar qualquer situação, mas nunca a nossa situação sempre a nossa oração de juízo é para pedir Deus para resolver os problemas dos outros, e diante do que o profeta Abacuque sente diante do que o profeta Abacuque pede, e ele sente o peso da mão, e o peso da palavra de Deus ele entende no seu coração a necessidade de mudar a sua oração, e ele vai dizer, Senhor, aviva este povo Senhor, derrama do teu Espírito sobre este povo, Senhor, derrama da tua graça sobre este povo porque é melhor pedir avivamento do que pedir juízo, é melhor pedir avivamento do que pedir castigo é melhor pedir avivamento do que pedir mão de Deus pesada sobre o povo eu creio que se nós entendermos que ao invés de apontarmos o dedo que ao invés de pedir castigo, de pedir juízo, de pedir punição passarmos a pedir avivamento, as coisas começam a mudar em nosso meio ao invés de apontar o dedo, e pedir juízo, e pedir castigo, e falar para o Senhor Senhor, na sua ira, lembra da misericórdia as coisas mudam no nosso meio, é melhor pedir avivamento do que pedir juízo é melhor clamar pela presença do Espírito do que clamar por juízo deixa eu dizer para você uma coisa, tem alguém te importunando tem alguém que está levando você a falar com o Senhor até quando ore pelo avivamento na vida dessa pessoa ore pela misericórdia de Deus na vida dessa pessoa e Deus vai lembrar da tua oração e vai ouvir o seu clamor peça avivamento, mas não peça juízo e contemporâneo ao profeta Abacuque contemporâneo ao pedido de juízo do profeta Abacuque nós vamos encontrar outro profeta também vivendo toda esta situação se você olhar a Bíblia Sagrada e vai entender que Jeremias também viveu esta situação Jeremias também, preparado para ser sacerdote depara com uma chamada profética e Deus vai dizer ainda que você nasceu na família sacerdotal ainda que você está preparado para ser sacerdote mas desde o ventre da tua mãe eu te chamei para ser profeta e Deus levanta Jeremias como profeta e o ministério do profeta Jeremias vai me chamar a atenção porque ele também vai profetizar contra o povo de Israel dentro deste mesmo contexto dentro deste mesmo cenário profeta Jeremias ele vai dizer e vai profetizar aquilo que o Senhor o ordenara porém o profeta Jeremias profetiza também o cativeiro o profeta Jeremias profetiza também o juízo o profeta Jeremias profetiza também o castigo de Deus mas ele diz esse castigo vai durar por um tempo esse castigo vai passar esse cativeiro vai passar esse vale vai passar segura firme porque após 70 anos de cativeiro Deus vai tirar vocês desse cativeiro Deus vai tirar vocês dessa situação o ministério do profeta Jeremias é um pouco contundente porque ele profetiza 40 anos e o povo não dá ouvido a sua voz o povo não dá ouvido a sua palavra o povo não dá ouvido o que ele profetizara e diante dessas circunstâncias a mensagem o choro as lágrimas do profeta Jeremias era todas na intenção de fazer o povo de Israel voltar-se para Deus a intenção do profeta Jeremias nas suas profecias naquilo que Deus o havia entregado era volta para a presença do Senhor volta para os caminhos do Senhor volta para o caminho que Deus quer que vocês trilham embora o ministério dele terreno foi um ministério um pouco frustrado o ministério dele não teve sucesso ele profetizava e o povo não ouvia ele falava e o povo não dava crédito ele dizia e o povo não queria saber e a Bíblia vai dizer que este povo obstinado este povo de dura serviço este povo de coração fechado para as coisas de Deus vai permanecer com a mente dúbia vai permanecer como uma geração insolúvel vai permanecer como uma geração que aparentemente não queria saber das coisas de Deus o profeta Jeremias assim como o profeta Abacuque narra de forma clara este cenário que nós estamos tentando entender um cenário de um povo dúbio um cenário de um povo incerto um cenário de um povo que não tinha compromisso um cenário de um povo que não queria saber da vontade de Deus um cenário de um povo que desde o êxodo viveu as promessas Deus de o êxodo viveu as provisões desde o êxodo viveu milagres e milagres com Deus mas nesse momento eles não olharam para o que Deus fez eles não olharam para o que Deus havia de fazer não atentaram as promessas de Deus e sempre querendo viver o aqui e o agora para eles o que bastava era viver o momento para eles o que bastava era viver o prazer daquela hora mesmo que o juízo de Deus estava por perto mesmo que Deus levantara profeta mesmo que Deus orientava pelas palavras mesmo que Deus dizia esse povo não quis saber de Deus esse povo abriu mão da palavra de Deus esse povo abriu mão do que Deus o havia orientado por intermédio dos profetas o profeta Baku que pede o avivamento o profeta Jeremias fala de um calabouço o profeta Jeremias fala de um cativeiro mesmo assim eles não entendem mesmo assim eles não dão ouvido e a Bíblia vai dizer que Deus então falando para o profeta Baku que se cumpre na vida de todo o povo de Israel o povo de Israel naquela época Deus permite que o cativeiro chegue para aquela terra chegue para aquele povo é neste cenário é neste contexto que nós vamos contemplar os caldeus vencendo os egípcios nós vamos contemplar os caldeus vencendo os assírios e a Bíblia vai dizer que o povo de Israel com o reinado vassalo aos egípcios pagando impostos para viver pagando impostos para ter liberdade e a Bíblia vai dizer que a partir de agora não é mais aos egípcios que eles vão dever satisfação não é mais aos assírios que eles vão dever satisfação não a Bíblia vai dizer que os caldeus vencem a batalha dos assírios os caldeus vencem a batalha com os egípcios e agora Israel está nas mãos de Nabucodonosor Israel está debaixo da tutela de Nabucodonosor e é nesta primeira invasão e é nesta neste primeiro cenário de domínio que Nabucodonosor enviando o seu soldado superior Nabucodonosor vai dizer para todo o povo de Israel vocês pagavam impostos aos assírios vocês pagavam imposto aos egípcios mas a partir de agora vai pagar impostos para os caldeus e para a Babilônia e como crédito e como seguro e como certeza que Nabucodonosor estava falando a verdade ele leva neste primeiro cenário uma turma de príncipes de Israel nesta primeira leva ele vai levar Daniel ele vai levar Ananias ele vai levar Asarias e os príncipes de sangue azul de dentro de Israel eles levam para a Babilônia e é neste cenário que eles vão trabalhar a cultura de Daniel é neste cenário que eles vão trabalhar a cultura de Daniel Ananias Misael e Asarias a Bíblia vai dizer que um rei por nome Joaquim levanta a cabeça contra Nabucodonosor e Nabucodonosor não perdoa invade pela segunda vez Israel e nesta segunda invasão é uma invasão mais forte é uma invasão mais contundente é uma invasão mais difícil e é nesta hora que nós vamos contemplar a segunda invasão do povo caldeu a Israel nesta segunda invasão a Bíblia vai dizer que eles levam mais pessoas cerca de 10 mil homens para dentro de Babilônia e é nesta segunda leva que a Bíblia vai relatar que eles levam consigo Ezequiel Ezequiel ele entra dentro de Babilônia nesta segunda leva de homens que são levados cativos para dentro da Babilônia ainda assim fica para trás os velhos ainda assim fica para trás as mulheres e ainda assim fica para trás as crianças e a Bíblia vai dizer que pela terceira vez e pela terceira invasão a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor invade Israel pela terceira vez e agora não tem misericórdia o remédio amargo chega a palavra de Deus se cumpre aquilo que Deus havia proferido acaba de acontecer e é dentro desse contexto que nós vamos entender aquilo que Jeremias escreveu nas suas lamentações por que pastor? porque Jeremias escreve em Lamentações capítulo de número 5 que a coroa da cabeça havia caído de Israel ele entende a ficha caiu ele entende que agora não é mais a menina dos olhos de Deus que está governando ele entende que agora não é mais o povo privilegiado que está governando não o povo privilegiado de Deus a menina dos olhos de Deus está toda cativa dentro de Babilônia e a Bíblia vai nos narrar e você conhece bem a história que Nabucodonosor não queria que adorasse outros deuses Nabucodonosor não queria que o nome do Senhor fosse glorificado dentro da Babilônia e é neste cenário que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações capítulo de número 5 volte a sua Bíblia um instante e nós vamos ler o cenário descorrido de tudo que está acontecendo em Israel nesse momento Lamentações capítulo de número 5 versículo de número 1 a seguir eu espero você encontrar o remédio amargo chegou a profecia se cumpre é o culto da palavra então vamos ler a Bíblia né lembra-te Senhor do que nos tem sucedido considera e olha para o nosso opróbrio a nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros órfãos somos sem pai nossas mães são como viúvas a nossa água por dinheiro a bebemos por preço vem a nossa lenha os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços estamos cansados e não temos descanso aos egípcios estendendo as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão nossos pais pecaram e já não existem nós levamos as suas maldades servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque da sua mão com perigo das nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto nossa pele se enegreceu como forno por causa do ardor da fome forçaram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá os príncipes foram enforcados pelas mãos deles as faces dos velhos não foram reverenciadas sabe o que é isso? estapeavam a cara dos velhos em praça pública aos jovens obrigam a moer e as crianças tropeçam debaixo da lenha os velhos já não tem assento na porta os jovens não canta cessou o gozo do nosso coração converteu sem lamento a nossa dança caiu a coroa da nossa cabeça ai de nós porque pecamos por isso desmaiou o nosso coração por isso se escureceram os nossos olhos pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas tu Senhor permanece eternamente e o teu trono de geração em geração porque te esquecerias de nós para sempre porque desampararias por tanto tempo converte-nos Senhor a ti e nós nos converteremos renova os nossos dias como antes porque nos rejeitarias totalmente porque enfurecerias contra nós em tão grande maneira o remédio amargo chegou sabe o que está acontecendo em Israel agora os hebreus Nabucodonosor e sua turma os babilônicos invadem Israel destrói o templo queimam as portas derrubam as muralhas estapeiam a face dos velhos forçam as mulheres e as virgens as crianças trupicando carregando lenha as mães que amamentam a história diz que os guerreiros de Nabucodonosor tomavam as crianças das mães que amamentam e atiravam contra as pedras e eles estão perguntando o que está acontecendo Senhor pecamos nós contra Ti a vontade que dera de lembrá-los das profecias de Abacuque a vontade que dera de lembrá-los das profecias de Jeremias a vontade que dera de lembrá-los de tudo aquilo que Deus o havia proferido antes e dizendo vai vir um remédio amargo vai vir o juízo vai vir o castigo e eles ouvindo parecendo como que não estavam ouvindo nada como se Deus fosse algum tipo de brinquedo como se Deus fosse algum tipo de fantoche que Deus fazia o que eles queriam e eles zombando dos profetas zombando das profecias zombando da palavra até que um dia Deus permite o remédio amargo chegar até que um dia Deus permite o remédio amargo surgir e sobre as mãos dos caldeus eles agora estão nas praças de Babilônia e sabe o que os caldeus estão fazendo salmo de número 137 a Bíblia vai dizer que eles sentam as margens do rio e os soldados estão dizendo para ele cantam um hino agora cantam um cântico de Sião agora e eles vão dizer como que eu vou cantar um cântico em terra estranha como que eu vou adorar um hino dentro da Babilônia porque cantar um hino na igreja é fácil porque glorificar a Deus aqui dentro é muito bom eu quero ver cantar um hino de louvor a Deus na Babilônia eu quero ver cantar um cântico de Sião em terra estranha Deus requer fidelidade de nós não é só dentro do templo Deus requer fidelidade em nós na Babilônia Deus requer fidelidade em nós em terra estranha mas o inimigo não perdoa sabe o que o inimigo faz? o inimigo zomba pastor Isaías o inimigo diz canta agora canta um hino agora sabe o que eu entendo aqui? o inimigo traça uma teia de aranha o inimigo arma o laço e depois que o inimigo fisga depois que o inimigo pega depois que o inimigo te leva pra longe depois que o inimigo te distancia lá na Babilônia lá na terra estranha ele vai usar alguém pra zombar da tua vida e vai dizer canta agora cantor prega agora pregador e você vai estar sem situação pra cantar sabe por quê? porque você se afastou de Deus porque você se afastou dos caminhos do Senhor e é nessa hora que o profeta vai dizer canta agora o inimigo vai dizer canta agora louva um hino agora e eu olho pra esse texto eu fico comovido porque o inimigo não tem misericórdia o inimigo não tem sabe por quê? porque ele quer nos pegar na teia de aranha eles quer nos envolver nos artifícios do mundo e eles quer nos distanciar e deixa eu dizer pra você uma coisa em toda terra estranha que nós andarmos vai ter um salgueiro pra você pendurar sua harpa o inimigo prepara a terra estranha e prepara o salgueiro pra você pendurar sua harpa e dizer cantar o que agora? como que eu vou cantar? como que eu vou louvar a Deus em terra estranha? não tem jeito não tem como canta sabe por que que as pessoas olham e dizem eu cantava eu louvava eu pregava e hoje e agora é hoje que vale é hoje que nós temos que ter testemunhos pra contar ah mas eu pregava e Deus fazia Deus quer que você prega hoje ah mas eu cantava e Deus fazia Deus quer que você canta hoje qual que é a sua resposta? será que você vai dizer como é que eu vou cantar em terra estranha ou você vai cantar um cântico de Sião e eles estão em voltro na armadilha do inimigo o remédio amargo chegou o remédio amargo chega e eles dentro de Babilônia sendo zombados eles dentro de Babilônia sendo esbofeteados eles dentro de Babilônia a Bíblia vai dizer que as margens do rio Quebar e aqui entra o texto que nós estamos lendo as margens do rio Quebar porque que ele estava as margens porque o povo de Israel escute isso o povo de Israel começou a passear na Babilônia a princípio eles acharam a terra estranha pastor Isaías a princípio ele passou e achou a terra estranha mas eles começaram a ver os jardins suspensos eles começaram a ver os igurates as grandes construções eles começaram a ver a imponência e a potência que era Babilônia para aquela época e sabe o que aconteceu com a maioria deles acostumaram com Babilônia deslumbraram com Babilônia Babilônia já não era mais terra estranha para muitos judeus Babilônia já não era mais terra estranha para muitos hebreus Babilônia já não era mais um ambiente impraticável para eles deslumbraram com a Babilônia deslumbraram com a imponência e por que que Ezequiel estava às margens porque ainda que ele andava na Babilônia porque ainda que ele via a imponência dos caldeus ainda que ele via toda a estrutura bélica e toda a estrutura que Nabucodonosor construiu ele lembrava de Israel ele lembrava do santuário ele lembrava do templo ele lembrava do ofício sacerdotal ele lembrava da intimidade com Deus e é por isso que mesmo estando lá ele vivia as margens ele vivia as margens e as margens quer dizer por fora ele não deslumbrou e é aí que Deus encontra um coração de sacerdote dentro de Babilônia e quando Deus encontra um coração de sacerdote dentro da Babilônia a Bíblia fala que Deus desce lá Deus entra na Babilônia e chama e chama Ezequiel dizendo Ezequiel oh aleluia e ele ouve a voz de Deus oh meu Deus e ele sente a presença de Deus ele sente a graça de Deus e ele tem um mistério muito profundo com Deus ao ponto de não conseguir parar em pé e Deus fala com ele põe-te em pé porque eu falarei contigo charabassuimicandarabaxandarabagaia é possível sentir a graça dele ah charabassia é possível sentir a presença dele mesmo estando em um contexto desfavorável oh ainda que o nosso contexto não seja favorável ainda que nós estamos vivendo um cenário de terra estranha ainda que nós estejamos vivendo um cenário babilônico mas é possível ter intimidade com o céu é possível ouvir a voz de Deus é possível sentir a presença dele arabassuimicandarabaxandarabagaia oh meu Deus e a Bíblia vai dizer que o sacerdote Ezequiel agora é chamado a ser profeta e Deus vai falar com ele Deus visita Babilônia se tiver um coração contrito Deus visita e Deus agora começa a levá-lo ao ofício de profeta e Deus vai dizer para ele você vai profetizar um povo do coração duro e Deus vai dizer eles não vão te ouvir Ezequiel não tem problema são casa rebelde e ele vai repetir você vai profetizar Ezequiel eles não vão te dar ouvido porque são casa rebelde e por que que não vão dar ouvido para Ezequiel porque acostumou com Babilônia porque deslumbrou com Babilônia e Deus vai reiterar dizendo você vai profetizar para eles e eles não vão te ouvir porque são casa rebeldes são escorpiões são pessoas de dura serviço mas não para de profetizar e a Bíblia fala que Deus deu para ele um rolo e ele alimenta daquele rolo escrito por dentro e por fora porque Deus está dizendo você é sacerdote e ninguém melhor do que você para utilizar da minha palavra a minha palavra vai mudar a história desse povo a minha palavra vai chegar no coração desse povo e o profeta Ezequiel em meio a muitas parábolas começa a profetizar o que Deus havia mandado ele profetiza aos assírios ele profetiza aos caldeus e agora nós chegamos no texto que nós lemos agora o profeta Ezequiel não recebe uma profecia agora o profeta Ezequiel não recebe uma palavra mas a Bíblia vai dizer o versículo 1 que nós lemos veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs em um vale de ossos secos primeira coisa que eu entendo nesse texto é que a mão do Senhor estava por cima de Ezequiel e a Bíblia fala que a mão do Senhor o levou coisa boa é estarmos debaixo das mãos do Senhor a mão do Senhor conduz a mão do Senhor segura a mão do Senhor protege a mão do Senhor leva a mão do Senhor traz Ezequiel está na Babilônia mas está debaixo das mãos do Senhor e é debaixo da mão do Senhor que ele inicia o seu ministério profético é debaixo da mão do Senhor que ele vive o seu ministério profético e é pela mão do Senhor que ele vai a um vale de ossos secos e Deus está dizendo a nós aqui nesta noite ele precisa que nós estejamos debaixo da sua mão a mão do Senhor conduzia o ministério de Ezequiel e Deus me leva um texto agora dentro desse contexto Jeremias 18 desce a casa do oleiro e lá na casa do oleiro a Bíblia vai dizer que Deus o leva e lhe mostra fazendo um vaso de barro e como o vaso que está fazendo barro se quebrou e a Bíblia fala que o oleiro pega de novo aquele vaso e faz outro novo aí ele vai dizer a palavra que eu quero compartilhar com você como vaso nas mãos do oleiro assim sois vós na mão do Senhor oh aleluia Deus tem poder de fazer de novo Deus tem poder de fazer de novo você estava debaixo das mãos do Senhor e talvez por algum motivo se quebrou e foi o vaso que se quebrou não é Deus que quebrou o vaso é o vaso que se quebra irmão Guilherme não é Deus que quebra o vaso é o vaso que se quebra são os intempéries da vida são os deslumbres com a Babilônia que faz o vaso se quebrar mas Deus disse se tiver na minha mão eu faço de novo se tiver na minha mão eu faço de novo se tiver na minha mão eu faço e ele vai dizer o Senhor me levou a um vale de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que era muito numeroso sobre a face do vale e estava sequíssimo nós estamos entendendo aqui que Deus está tratando da vida espiritual de Israel e os ossos do corpo humano nosso osso é o que mantém essa estrutura de pé o que mantém o ser humano de pé os ossos a estrutura do corpo humano são os ossos se não tivesse osso ninguém permanecia de pé e Deus está dizendo esses ossos é a casa de Israel e se Deus está falando de um âmbito espiritual Deus está utilizando o osso para figurar o sentido espiritual de Israel então o osso aqui tem uma representatividade de uma estrutura mas não física porque Israel fisicamente estava andando Israel fisicamente estava caminhando Israel fisicamente estava passeando ao redor de Babilônia mas espiritualmente estava seco espiritualmente estava sequíssimos então a estrutura espiritual espiritual de Israel nesse momento já não tinha mais solução não tinha nenhum cadáver não tinha nenhum esqueleto era um amontoado de ossos e este amontoado de ossos tem uma significativa importante para todo povo judeu não ser sepultado era uma espécie de humilhação para todo povo judeu não entrar numa sepultura era uma espécie de humilhação e agora Deus está dizendo eu enxergo o povo de Israel como amontoado de ossos sequíssimos eu entendo isso porque porque o nosso irmão José ele morre no Egito mas ele faz um pacto com o seu povo dizendo a minha estrutura física pode enterrar aqui mas os meus ossos vocês levam comigo porque que ele está dizendo os meus ossos vocês levam contigo para cidade prometida porque ele está dizendo ainda que a minha estrutura física seja enterrada aqui a minha vida espiritual ela tem um destino não obstante nós vamos ver o salmista dizendo eu não falei eu não confessei e os meus ossos estavam se secando e eu vou entender esse texto no âmbito espiritual como eu não confessei as minhas falhas eu não confesse os meus pecados eu não comecei as minhas mazelas e os meus ossos a minha vida espiritual a minha estrutura espiritual a minha estrutura comunhão com Deus está se secando eu eu para o texto bíblico que encontro o profeta Eliseu o profeta Eliseu morre e o osso dele está lá e eles correndo permite que um cadáver cai sobre os ossos de Eliseu e o cadáver ressuscita aí você pergunta como que um osso pode ressuscitar um morto é porque se você olhar para o lado físico é impossível mas se você entender no âmbito espiritual a estrutura física de Eliseu morre a estrutura física de Eliseu foi sepultada mas o legado espiritual dele permanece a unção do homem não morre o legado do homem não morre a história do homem não morre talvez você não vai pisar mas a tua história vai chegar em lugares que você nunca imaginou talvez a sua mão não vai pegar mas a tua história o que Deus tem contigo o que Deus quer fazer através da tua vida pode chegar em lugares que você nunca imaginou às vezes nós olhamos para o sentido físico do texto mas existe o sentido espiritual e o osso aqui tem uma conotação espiritual quando foram crucificar Cristo bateram espancaram coroas de espinho mas a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados porque podem bater na minha carne podem espancar a minha carne mas a minha comunhão com Deus ninguém toca na minha comunhão com Deus ninguém mexe na minha estrutura espiritual não toca sabe o que Deus está dizendo a estes ossos sequíssimos representa a estrutura espiritual de Israel na minha estrutura espiritual ninguém toca e muitas das vezes nós estamos vivendo em um tempo em que se preocupa muito com a estrutura física se preocupa muito com a estrutura externa e talvez nós estamos deparando com situações em que aos olhos humano está tudo perfeito mas quando Deus olha de cima para baixo quando Deus descortina o mundo espiritual talvez a estrutura está bem fisicamente mas os ossos estão secos e a Bíblia fala por ventura poderá viver esses ossos por ventura esses ossos podem tornar a ter vida Deus faz uma pergunta para Ezequiel Ezequiel vai dizer Senhor Tu sabes E Deus está dizendo aqui para mim e para você a última palavra não é do profeta a última palavra não é do médico a última palavra não é do advogado a última palavra não é do enfermeiro a última palavra não é do homem a última palavra não está na vertical a última palavra não está na horizontal a última palavra vem de cima talvez você está numa situação adversa talvez talvez a sua situação é será que pode talvez alguém olhou para você e disse acabou talvez alguém olhe e fala aquele ali não tem jeito mais e a pergunta para o profeta é pode Ezequiel Ezequiel não se arrisca a dizer porque Ezequiel conhece o Deus a quem ele serve e ele vai dizer Senhor tu sabes a última palavra sobre a tua vida é de Deus a última palavra sobre a tua história vem de Deus a última palavra sobre o teu ministério é de Deus a última palavra sobre a tua chamada de Deus talvez você chegou aqui com vontade de pendurar a arpa no salgueiro mas a palavra que eu tenho para você é quem sabe acerca da tua vida é Deus quem sabe acerca da tua história é Deus é Deus é Deus que sabe é Deus que libera a última palavra eu preciso correr devido tempo e Deus está dizendo então me disse profetiza sobre estes ossos diz a estes ossos ouve a palavra do Senhor ouve o que ouve o que palavra é a palavra de Deus que traz vida pastores é a palavra de Deus que traz restauração é a palavra de Deus que muda história pregadores que estão aqui é a palavra de Deus pregadores pode pregar bonito mas tem que ser palavra de Deus pode expressar bonito mas fala da palavra de Deus é palavra nós estamos vivendo um tempo vou abrir um parênteses aqui nós estamos vivendo um tempo em que estão tentando pregar tantas coisas que às vezes é difícil até do povo entender aí vai dizer isso aqui não tem no google não então estou perdido o que eu prego tem no google se você for lá e procurar a bíblia no google inglês português vai estar no google o teu prego está no google e quer trazer chavões chavão não traz vida chavão não ressuscita nós estamos precisando de voltar a palavra de deus nós estamos precisando em convergir os nossos púlpitos a palavra de deus profetiza ossos secos ouve a palavra do senhor é a palavra se a palavra não fizer nada mais faz se a palavra não mudar nada mais muda se a palavra não resolver nada mais resolve se a palavra não operar não tem jeito e nós estamos aqui precisando entender que nós somos simplesmente um canal simplesmente um instrumento o que deve verter daqui para lá não é nada mais do que a palavra de deus fala 30 minutos mas fala a palavra fala 15 mas fala a palavra fala 5 mas fala a palavra porque a palavra gera vida a palavra ressuscita profetiza mas profetiza a palavra eu vou encerrar aqui no versículo 7 então profetizei como se me deu ordem então profetizei como se me deu ordem use a autoridade que deus te deu use a ordem que deus te deu fala conforme deus lhe ordenou fala conforme deus te chamou e eu vou correr porque está dizendo aqui e ouve um ruído enquanto eu profetizava e eis que se fez um reboliço ouve um ruído o ruído aqui no original é voz enquanto eu profetizava ouviu-se uma voz o povo o povo não vai ouvir a minha voz eu estou pregando mas vocês querem ouvir a voz de deus enquanto eu profetizava ouviu-se uma voz nós nós falamos aqui no altar mas a voz que tem que ecoar nos ouvidos é a voz de deus enquanto eu falo eu preciso que deus fala no teu coração e ouviu-se uma voz não é eu não somos nós não somos nós companheiros é a voz de deus que faz é a voz de deus que faz e houve um rebuliço e cada osso se colocou no seu lugar Deus sabe o lugar de cada um Deus conhece o lugar de cada um se profetizarmos a palavra de deus deus coloca tudo no lugar se falarmos a palavra de deus deus coloca tudo no lugar deus ajeita aqui deus ajeita ali porque enquanto você profetiza a voz de deus vai enquanto você está aqui profetizando a voz de deus está indo enquanto você está aqui deus está fazendo o reboliço deus está movendo deus está operando então profetiza e a bíblia fala que juntou pele juntou juntou carne juntou nervo e deus olhou e falou parabéns está tudo perfeito nervo tudo no lugar vai estar faltando meu espírito não esqueça do espírito e o espírito eu vou deixar para o dia pastor porque o tempo acabou obrigado quantos podem dizer amém irmãos amém amém